Olá! Deu-me com esse vídeo Vou lançar o meu programa Faz a ria da minha Não, 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 não. já tu gana o que é? Pagoda Tempo, meu irmão é sempre Tempo hum, babariana hum, pulso este Eu acho que é um março Agora é um A gente vai ver 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 O que eu vou ver Tchau